Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Sempre sou que a vida vai seguindo Assim não tenho o que limpar de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Alimenta um teatro sem dor Onde estou desempenhando o papel No palhaço do amor Eu sempre sou que a mina vai seguindo Assim não tenho o que limpar de mim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim